TV Rugido Torcedor nordestino, eu, Edson Araújo, estou de volta para falarmos de futebol, para falar dos nossos clubes do Nordeste e hoje, meu amigo, vamos falar dessa parceria aí de Fortaleza e Esporte, um Fortaleza que cedeu o jogador para o esporte aí e a gente vai falar um pouco dessa parceria que pode render aí o acesso para o Esporte Clube do Recife nesse campeonato brasileiro da Série A, para a Série A, na verdade, 2023 e claro, meu amigo, aqui no vídeo a gente vai estar falando aí dessa perspectiva para essa temporada mas antes, deixa eu só te pedir um favor, se você não é inscrito no canal da Família Rubro Negra, meu amigo te inscreve na TV Rugido para você ficar por dentro de tudo o que acontece, mas é tudo mesmo é vídeos diários, é muita informação boa e também, deixa o teu like aí, que ele é muito importante para o nosso trabalho vamos embora para o vídeo? seguinte, Esporte e Fortaleza hoje o Fortaleza se encontra na Série A, Esporte se encontra na Série B bem sabemos aí da belíssima gestão que o Fortaleza vem tendo e ao longo desses últimos anos já é o segundo ano consecutivo que o Fortaleza consegue aí acesso a Libertadores no ano passado até iniciou não muito bem o Campeonato Brasileiro figurou ali na zona de rebaixamento mas o excelente trabalho que o treinador do Fortaleza, o Voivoda, vem fazendo é realmente surreal e a equipe, o Tricolor Cearense, que vai aí para Libertadores nessa temporada 2023 mas o que eu me refiro é que o presidente Yuri Romão ele é muito amigo do presidente do Fortaleza, lá do Marcelo e este ano o Fortaleza chegou a ceder aí o Matheus Vargas e também o Edinho que estava no Juventude, que vem para o Esporte para reforçar esse Campeonato Brasileiro da Série A e para muitos torcedores, para muitos mesmo aí que vivem os bastidores do futebol pernambucano até então isso daí denomina uma parceria fortíssima entre Esporte e Fortaleza para essa temporada é um elo realmente aí que esses dois clubes vêm tendo nesses últimos anos aí e com certeza o Esporte pode subir sim para a Série A do Campeonato Brasileiro e esses dois jogadores que o Esporte trouxe tanto o Matheus Vargas como o Edinho são jogadores aí que para mim são as principais contratações excelentes do Esporte tirando o Jorginho aí que veio do Atlético Goianiense e passou pelo Ceará também então o Esporte tem tudo para fazer uma bela Série B e eu queria saber de você, torcedor aí do Tricolor do PC torcedor rubro-negro também do Leão na Praça da Bandeira falar aí sobre essa parceria entre os dois clubes o que é que você acha, isso é legal para o futebol, isso é bacana e claro, torcer aí para que ambos os clubes consigam fazer uma temporada brilhante tanto o Esporte que disputa a Copa do Brasil que disputa a Série B, que disputa a Copa do Nordeste tanto a equipe do Fortaleza aí que esse ano vai mais uma vez disputar a Série A e disputar também aí esse jogo aí disputar a Libertadores, né? Eu acho que aquela questão lá da final da Copa do Nordeste do ano passado o apagão que teve lá no Castelão ficou para trás e os dois clubes aí vêm se relacionando muito bem tanto o Yuri Romão, tanto aí o presidente Marcelo do Fortaleza, beleza? Torcedor, te inscreve no canal, ativa o sininho das notificações para você ficar por dentro, meu amigo mas é por dentro de tudo, tudo mesmo é muita informação aqui na TV Rugido, beleza? Forte abraço, fui!